Música 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 As a parent, eu posso sentir que ele quer fazer o que ele quer fazer, ele quer dizer, mas não, ele não fica feliz. A criança vai ser um sucessivo. Se ele não está feliz, ele não vai ser um sucessivo. Quando a criança começa a ser um sucessivo, ele não vai ser um sucessivo, mas a criança não vai ser um sucessivo. Eu acho que ele não vai ser um sucessivo, mas não vai ser um sucessivo, ele não vai ser um sucessivo. A criança não vai ser um sucessivo, ele não vai ser um sucessivo. A criança não pode experimentar com a criança, ou com a aurora. Por quê? Porque nós temos que manter a coragem, não se esquecer. Porque nós somos parents que eles empurram a criação para aprender a vida de seus pais. E para ajudar a aprender a aprender um sucessivo. Sim, sim.